Olá, sou o Wagner. Vou falar agora sobre coletores de dados. Como o próprio nome diz, ele serve para coletar os dados nas operações da loja. Ele agiliza demais a coleta, ele evita erros, reduz custo de processo, como a gente foi sempre falando aqui, frisando nessa sequência de vídeo, produtividade e custo. Então, ele aumenta demais a produtividade da equipe e ele faz, você fica mais satisfeito, os clientes mais satisfeitos, e eu vou explicar porquê, e aí você tem mais competitividade. Primeiro passo, um produto que está entrando na sua loja, ele é coletado com código de barras, certo? Então, e a sua venda é também com código de barras. Ou seja, a possibilidade de um produto entrar e sair outro é zero. Então, evita, com isso daí, evita erro, então você fica muito mais, a sua operação fica muito mais segura. Isso é uma coisa bem interessante, aumento da segurança da informação. E aonde ele é utilizado? Nas operações de compra. Então, tem uma, na verdade, muito usado em supermercado, que é a conferência cega. E existe essa conferência cega na entrada e o pessoal distribuidora usa isso muito, a conferência cega na saída. A conferência cega, eu ir lá no caminhão, sem a nota fiscal, coleto tudo com o coletor de dados, jogo isso no sistema e faz o cruzamento com a NFCE, com a NFE, a nota fiscal eletrônica, e ou com o pedido de compra. Então, essa conferência cega é na entrada, ele é muito utilizado nesse recurso. Separação de produto para qualquer coisa. A gente tem clientes que trabalham com, separa, deixa um canto, coloca todos os produtos, avarias, perdas, depois você vai lá e faz toda a coleta com esse coletor de dados, isso aí já vai para uma nota fiscal, já emite a nota fiscal de perda. Então, isso daí, principalmente para quem é lucro real, sabe da importância disso. Produtos para uso e consumo, transferência entre filiais e todas as operações de venda. Então, a gente sempre fala, quem utiliza um coletor de dados, principalmente no sistema que a gente trabalha, que é o da Criari, sabe que é o primeiro passo para ter a sua loja na mão. E a gente tem também esse produto aqui, que é muito legal. Ele faz todas as operações, ele é para interação total. É uma continuidade do sistema no celular. O recurso, ele fica muito barato a gente utilizar esse sistema. É um celular normal, e aí você coloca, e aqui ele tem um leitor com a mesma capacidade de qualquer coletor. Então, é um leitor de alta performance, e faz conferência cega, faz tudo o que ele faz também, com a diferença de custo. É muito mais barato, e a interação é muito maior. Ok? Espero ter ajudado vocês com as informações sobre o coletor de dados, e agora a gente vai passar para terminais de consultas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.